Cumprimentar aqui o nosso ex-governador Carlos Dandão, que tem enrolado muito o estado do Maranhão, que está aqui representando o nosso governador Flávio Lins, governador que tem feito a transformação em nosso estado, que é um governador que se reelegeu em primeiro turno, que poderia estar causando um bom conforto no governador, mas continua trabalhando perante toda a crise que é o nosso estado. Cumprimentar o nosso prefeito Fábio Redil e parabenizar, parabenizar pela sua gestão, pelo seu compromisso com o povo de Caxias. E dizer, prefeito, que o Inverno foi Caxias, foi o povo de Caxias, quando elegeu, para representar essa cidade, representar esse povo, e a todas as coisas que os municípios vem passando, pela belíssima gestão que Vossa Excelência vem conduzir nesse município. Meus parabéns, convidar, cumprimentar o deputado Fábio Lins, é gentil, o nosso deputado Adelso Soares, que também é um deputado atuando na Assembleia, que também é de Caxias. Cumprimentar o nosso deputado Zílio, cumprimentar o nosso secretário Capulé, que também é filho aqui da casa, é de Caxias, que vem desenvolvendo um grande trabalho à frente da Secretaria de Turismo. Em nome dele, quero cumprimentar todos os secretários municipais, cumprimentar o nosso vice-presidente Chimenez, em nome dele, quero cumprimentar todos os vereadores de Caxias e de região, em nome da vereadora Maria da Paz, da de Podó, do nosso irmão prefeito Magir, a prefeita Rosa de São João do Sol, do nosso prefeito Cílio de Curito do Prado, e cumprimentar todo homem e toda mulher de Caxias. E falar mais uma vez, meus amigos, vocês estão de parabéns, Caxias completa 196 anos de participação política, e tem aí ganhado várias obras na saúde, na educação e na infraestrutura. Quero deixar mais uma vez, Deus parabéns para o meu prefeito, e dizer que Caxias está em boas mãos, cumprimentar a nossa imprensa, e portanto cumprimentar a nossa imprensa, que tem acompanhado o judiciário do nosso estado. E desejar para vocês muita saúde e paz, e eu tenho certeza que o Fado vai continuar lutando muito mais na época do Caxias. Quanto com a gente, Fado, você que faz parte da nossa direita da Famento, você que é o nosso prefeito e avaliado Maranhão, e estamos juntos aí para construir um muito espalhoso melhor. E o senador Erika não pode vir, Fado.